Fala galera, aqui quem fala é o Apu E aí galera, aí o Brasil Bruninho Litz aqui Fala galera, aqui quem fala é o Carninhos E aí gurizada, é o Dan Randan Fala galera, beleza, o Adeletinho aqui Eu galera, Elcor aqui Fala gurizada, aqui é o Foca Oi oi, eu sou o Gigi Gaming Fala galera, eu sou o Lajota E bom planos aqui é o Mano Night Fala galera, eu sou o Fox aqui Hey pessoas, eu sou o Pedro Salve salve galera, aqui é o House E aí gente, aqui é a Sam Hey guys, aqui é o Tex E sejam muito bem-vindos a mais nova série do canal DRIP CRAFT Uuuuuu Uuuuu 것을 Ocedam Aeee Ooooo Já tá consertadinho? Aaaah Essa é minha, essa é minha Ae делem uma cadeira E quem foi o Ninja que mandou a lei mais nas cadeira Uh Não, não me mate, não me mate Vendo cadeira Para, eu vim de uma cadeira Me dá uma cadeira, Me dá uma cadeira Tá bom Me dá uma cadeira Ta, ta, pera, pera Nono, te dou a cadeira Para, para, te dou a cadeira Me dá uma cadeirada, vai? Me dá uma notinha dessa aqui, me dá uma notinha. Não, não! E vamos, galera, estamos aqui no Dreamcraft. Olha quanta gente bonita. Mano, nova série, modpack. Com essa galerinha linda que a gente já ama e grava um montão de vídeos juntos. E nessa série, vamos ter várias coisas legais, como mais de 250 mods, sendo mais de 320 abas de itens. Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? E aí, LG? Opa, LG, beleza? Eu queria falar uma coisa com vocês antes, rapidinho. Aproveitando que essa série tem um esquema de dinheiro, dá pra gente fazer negócio e demais, dá pra fazer loja. Que é bem legal, por sinal. Você quer comprar uma cadeira? Eu tô vendendo. Não, 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 não! Ô, Daratino, o cara conversa dele não, mano. Ele só quer vender uns 30 anões. Não, 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 realmente eu quero vender, mas é uma cadeira única que foi na estreia da série. Nunca mais vai ter. Deixa eu ver essa cadeira aí, LG. Ela é rara, é de verdade mesmo? É, deixa eu ver a cadeira. Você tá vendo na minha mão aqui, em 4K. Ah, e se quiser, vier na sua mão só com o dinheiro. Ah, eu vou lá pegar minha cadeira então, falou pra você. Mas a sua não é do spawn. E, ô, ele não vai achar as cadeiras, LG? Confira. Não vai ter, não vai ter. E aí, o que você vai fazer? Ó, eu acho que eu vou fazer meu item básico e vou conversar. Você tá animada? Mano, eu tô muito animada, LG. Tem mais de 250 mods, você tem medo de... É muita coisa. Sam, eu quero te chamar pra uma coisa. Não sei se você tá ligada, mas tem mod de carro. Dá pra ter carro que dá pra dirigir de verdade. Não, 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 você tá mentindo. Não, LG, você não tá falando sério, não. Tem, tem, tem. E digo mais, Sam. Mais, mais. Eu lhe convido pra abrir uma loja de carros, moto, lanche, avião, helicóptero, tudo que der comigo. Vó? É loja que eu aceito, LG. Mano, vamos fazer a loja que vai conseguir mais dinheiro aqui nesse servidor, com certeza. Mas, velho, a gente tem que começar primeiramente, né? Vou fazer o seguinte, vou pegar minhas madeiras aqui, depois a gente se chama por aí. Rapidinho, só uma coisinha, é, vira pra árvore e tá ligado o aspas embaixo do S, em cima do tab? Segura ele quando você quebra a árvore. Quebra um tronquinho só. Não, ô, LG, o que que vai acontecer? Ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe, gente. Então, segurou uma aspas. Que que é isso, LG? O LG? Modpack é outro nível, seja bem-vindo a Bem Mara. Mano, mano, meu Deus do céu, LG. Mano, agora eu vou ter multimilhão de madeira. E sabe o que que eu acho? Quase ninguém sabe disso dela, a gente tá pegando uma madeira, uma por uma, cadê ele? Provavelmente, provavelmente. Enfim, vamos sair, começar aí. Vejo você em outra hora pra nós desenvolvermos esse bagulho da LGN Carro. E boa sorte, seja bem-vinda. Seja, boa sorte pra ti também. Depois a gente se encontra por aí, viu? Deixa eu fazer meus treinos ali, porque agora eu descobri uma tática muito boa de quebrar árvores muito rápido. Fechou. Se quiser comprar cadeira, já sabe. Ó o Kinho ali, o Dan, a Yu, o Coapox. E aí, o que você vai fazer, LG? Ah, assim, já tô indo atrás da minha primeira loja. Tô vendendo cadeira, quer comprar? Eu também tô com cadeira. Tu pegou com o Vayner, né? Tu pegou tudo, LG. É, eu peguei com o Vayner. Kotox, quer comprar um carro? Você nem tem carro aqui, mano. Não, mas eu vou abrir a loja de carro. Quer comprar um carro, Kotox? Você vai abrir agora no primeiro episódio? Depende, você quer comprar já? Vé, se você conseguir fazer um carro, mais conversa, duvido. Não, não, outra hora, outra hora. Eu vou fazer um carro que só você vai ter no servidor. Pode ficar tranquilo. Beleza. Ok, então, falou, eu vou abrir uma loja. Do quê? De coisas de aventura. Vai ser como se fosse uma guild de jogo, RPG, e lá vai você poder comprar as coisas pra você se aventurar, a poção, os itenzinhos, tá ligado? Hum, ó, então eu acho que eu posso ajudar você nisso em algumas partes, por causa que um dos meus maiores focos nessa série vai ser aquele mod que tem os itens do Minecraft Dungeons. Então eu posso vender pra você colocar na sua loja. Ó, depois a gente conversa, então. Eu vou prosseguir aqui que eu tenho muita coisa pra evoluir. Eu também, falhou. E bom, como vocês já perceberam, eu vou focar muito no mod do Dungeons, que é o seguinte, galera, arroba Dungeons Mod, que esse mod, basicamente, ele tem, aqui que tá meio escurinho, mas ele tem quase todos, se não todos os itens do Minecraft Dungeons. Então, um exemplo, tem essa roupinha de raposa fofa, ou tem essa botinha que me deixa mais rápido, ou tem esses um bilhão de tipo de arco, ou uma adaga que fica uma em cada mão. Esse mod é incrível, vocês vão amar, podem ter certeza. Enfim, a gente já tem um pouco de madeira, vamos fazer algumas coisinhas básicas, e olha que madeira legal de jacaranda, mano. E bom, como eu tava comentando com vocês aqui agora, com o Bruninho junto também, um dos meus objetivos aqui é explorar bastante aquele mod do Dungeons Gear, porque ele tem muitos itens legais, eu quero fazer itens fords diferentes. Então, é um mod que eu pretendo mexer bastante. Opa, opa, invadiram minha caverna, que história é esse, LG? Tô pegando pedra. Os minérios, os minérios é meu. O que? Apatite, carvão, pode ficar, pode ficar. Ah, ok, tá bom, tá bom, não rouba minha caverna. LG, 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 LG. Oi, oi, oi. Vem, 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 faz uma espada agora, faz duas espadas de pedra agora. Calma, calma. Confine, só faz espada, só faz espada, LG. Tá, eu tenho um machado aqui, peraí, peraí, peraí. Eu vou fazer, calma, eu vou pegar um carvão aqui. Mano, o negócio é urgente, LG, não tem tempo de pegar carvão não, velho. Fala o que será, bota aí na sua segunda mão. Equipa suas comidas, que se não sai que eu achei ali à frente, velho. Pô, eu não quero morrer não, mano, tô com medo. Vai ali, que que é que... Mano, eu não sei, velho. Peraí, 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 peraí. Olha isso, Pedro inteligência, boa. Aê, boa, 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 forte. Ô, passando, vai conseguir matar ele. Ele tem 35 de vida, não deixe ele de acertar, ele deve ser muito forte. Ele é muito bolado, velho, certeza. Boa, 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 o que que trocou, o que que trocou? Ele trocou um mark of the console, que serve pra... Não sei não. Nada. Clica com o direito aí, vamos ver o que dá. Vai, clica com o direito aí, vamos ver o que dá. Meu Deus, LG, vamos lá. Não aconteceu nada, deixa eu te bater com ele. Sai, ó. Alguma coisa? Vamos ficar de descobrimentos futuros, então. Ó, guarda pra você, e se você descobrir alguma coisa, ó, me fala, viu? Tá, meia-noite te conta, moça. Galera, é o seguinte, mano, é... Quero muito fazer uma base bonitinha, uma base fofa, como sempre eu gosto de fazer essas coisas, né? Quero também andar bastante com o Apoio e com o Delete, gosto muito deles, né? Que sardade deles. E quero tornar dessa série uma das maiores e melhores séries do canal, se não a melhora. E bom, como isso aqui é o primeiro episódio de uma série nova, eu preciso saber sobre o apoio de vocês nessa série. Então vamos fazer o seguinte, deixa o gostei aí no vídeo e se inscreve no canal. Se esse vídeo aqui pegar 30 mil gosteis, amanhã eu já trago dois vídeos. Se esse vídeo pegar 20 mil gosteis, eu trago os vídeos bastante. E outra dúvida, vai que vocês querem meu webcam? Então se vocês querem que tenha webcam no próximo episódio já, no episódio número 2, deixem 5 mil comentários. Então comenta tudo o que vocês quiserem. Agora, tem uma caverna aqui, que esse aqui é Nether Quartz, aqui ele é copper. Dá pra fazer ferramentas de copper? Uh, dá! Então bora pegar esse carvão e bora pegar o cobre já. Então bom, vamos pegar esses cobrezitos aqui, porque logo logo a gente já pode fazer umas ferramentas, pegar esse ferro também. Enfim, aqui tem um mini templozinho aqui do Astral Sorcery. Vamos vir nele aqui, porque sempre tem os baús escondidos embaixo das pilastras. Então, ah, foi de primeira, caraca. Pegar esses ferros aqui, fazer aqui uma fornalita e vamos esquentar os nossos iron chunks. E daí depois a gente pode esquentar o de cobre que tá aqui. E bom, vamos aproveitar que já tem uma pegada de ferro. Vamos gastar essa de pedra aqui, tudo pegando mais pedras. Caraca, eu tô muito animado, gente. Vou pegar pedra dali, ó. E foi! Beleza, temos ferros aqui pra fazer um peitoral. Peitoralzinhos todos bons pra ficar protegido. E pronto! Temos calça e as ferramentas básicas de ferro. Daí você pergunta pra mim, Ah, Lajota, por que você fez uma espada em vez de usar um machado? Ai, que da hora. Peraí, deixa eu ocultar essa armadura, porque tem um mod que dá pra esconder as armaduras também. Em breve eu vou dar um uso muito incrível pra esse bagulho de armaduras. Vocês vão amar, mas só depois. Mas então, caso você se pergunte o porquê ela tá fazendo uma espada, já que tem um machado que dá mais dano, é porque o que eu quero fazer agora é andar e achar a minha primeira dungeon. Pra ver se a gente já encontra o primeiro item do Dungeons Mod, que é o mod que a gente vai dar uma mexida bem legal aqui nessa série. Então, se lá tiver teia pra me prender, é bom eu ter uma espada. Ah, e quando a gente derrota algum mob, tem chance de dropar o que ele tá vestindo. Então, por exemplo, eu estou vestindo uma flecha. Esse é um mod bem legal, porque tem muitos, muitos, muitos tipos de jabá diferentes, e eu posso fazer trocas com outros jogadores. Ó, ó esse biomão, que da hora. Uou, aquela pedra de uma dungeon, será? Hum, levando em conta que tem duas, acho que não é. Uou, tem um crocodilo ali! Não vem pra cá, Lacoste, fica aí. Opa, achei alguma coisa. O que é isso? Tá, mais ferramenta de ferro. Ih, ué, eu ganhei uma espada de cacto, que quando eu bato em alguém, eu levo o dano de cacto. Não sei o que pensar sobre, não, pra ser sincero. É, eu realmente levo o dano de cacto. E eu peguei uma espada que é molten. Molten é quando, tipo, você tá derretendo. Eu não sei a palavra certa em português. Mas, quando eu acerto alguém, a pessoa vai pegar fogo. E o problema é que quando ela tá na minha mão, ela começa a degradar, como assim? Ela começa a estragar quando tá na minha mão. Que da hora! Opa, tem outro baú ali. Eu tô com veneno. Por que eu tô com veneno dois de tanto tempo? Bom, deixa eu aproveitar e terminar meu full iron aqui, né? Pronto, recuperei minha vida. E pelo que eu entendi, algum bloco dessa área aqui tem veneno. Então, vamos vir aqui assim. É, essa mini dungeon aqui acabou. Não teve nada muito incrível nela, mas... Bom, temos itens. Porém, pra hoje, eu quero muito ter algum item do Dungeon Gears. Então, vamos mandar um pouquinho mais. Vamos ver no que dá. Ó, temos ali uma torre. Torre pra minha dungeon. Então, sabe o que seria uma boa fazer? Um escudo. Um escudo é, querendo ou não, tipo, top 10 coisas pra se fazer. Então, dungeon, por favor, tenha alguma coisa da hora pra nós. Mano, é um zumbi de 80 de vida. Será que ele vai dropar alguma coisa diferente? Dropou? Dropou nada. Pera aí, deixa eu abrir esse spawner de zumbi. O spawner dropou pra mim um item legal. E é sobre isso. Ah, moleque! Ah, moleque! Agora começou a brincadeira. Tampar aqui. Bom, primeiramente, itens do Dungeon's Gear. E muitos! E muitos! Tá, guardei todos os itens que eram inúteis. Agora, vamos ver tudo que é do Dungeon's Gear aqui. Foice do Dungeon's Gear. Tá pacete. Peitoral. E com isso, eu basicamente lotei o meu inventário de itens do Dungeon's Gear. Bom, esse arco aqui, ele recupera a vida de aliados que estão próximos a mim. Porém, eu nem tenho flash, então tá de boas. Já essa foice aqui gigante, ela dá 7 de dano e deixa os inimigos lentos. Conseguimos uma adagas dupla, que ela fica nas duas mãos de dar gelo, mas daqui a pouco eu coloco ela. E uma katana. Mano, essa katana é da hora, eu quero testar ela. Uma capinha que basicamente me deixa um pouquinho imortal por um tempo. E mais alguns itens, mas eu quero mostrar pra vocês, vai ser mais interessante. Então, vamos começar tirando a tocha da mão. Botando a katana pra ver. E essa foi minha katana. Ah, e eu esqueci de comentar. A minha armadura tem 30% de chance de negar o dano que eu receber. Então, ó. Agora, não levei dano agora. Agora, vamos usar minha espadinha dupla, vai. Que além de ter um dano considerável, deixa os inimigos lentos. Ah, ó não, estou em perigo. Usa a capa. E... Deixa eles fracos. Opa, um diamante. E bom, pra quem não entendeu como funciona essa capa, eu vou ativá-la de novo. Nesse tempinho, eu tô com resistência 4. Achamos. Nem ferrando que já chamo. Galera, olha o meu chapéu de lovinho. Beleza, gente. Passou um certo tempinho aqui, por causa que eu tive que sair pra jantar. E eu deixei algumas coisinhas aqui. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tava dando uma olhada. E tem um item chamado backpack. É uma mochila, né? Pra fazer lá, eu preciso de 4 couros e 2 linhas. O problema é como eu vou conseguir 4 couros e 2 linhas a essa altura do campeonato. Bom, eu vou descer toda a dungeon aqui. E vai que por algum lugar aqui já passou e eu não vi. Ó, 2 couros, tá? Ó, aqui tem umas vaquinhas que vai dar couro também pra gente. A parte boa é que essa espada que eu tô aqui, ó. Ela spawna uma nuvem de veneno em volta de mim. Então fica mais fácil ainda ele pegar os bichos. Bom, temos os couros. Agora vai faltar as linhas. Será que vai ter linha aqui dentro? Pior que eu não consigo saber se vai ter linha aqui ou não. Mas eu tô animado, eu quero que tenha linha. Opa, tem linha! Tá, 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 tá. Boa, backpack. Pronto, já consegui dar uma boa diminuída no meu inventário. Isso é bom pra caramba. Agora a gente pode ir pro próximo andar dessa dungeon aqui, que ainda não terminei de explorar ela. Vamos ver. Eu não sei se o veneno pega neles ou só em player. Tá. Quebra aqui, boa. Vamos ver o que tem aqui nesse andar tanto agora. Só vou tampar aqui antes, pera aí. Ah, pera aí, faltou pegar a coisa do andar de baixo, né? Mano, tem um chicote aqui. Eu quero testar esse chicote. Nossa, que legal também. Mano, os itens desse mod é muito legal. Eu gosto muito desse mod. Tá, deixa eu abrir a backpack aqui pra guardar o que eu não for usar, né? E que, por favor, tenha ferro aqui. Oito ferros, ótimo. Pega os ferros aqui, bota a backpack aqui. Agora a nossa mochila tem mais espaço ainda. E o que é isso daqui? Eu não sei. Enfim, tem muita coisa aqui que eu quero chegar a testar depois. Só que não vai dar pra testar tudo, acredito eu agora. Porém, conseguimos um capacete de axolote. Calma aí. Ué, não usa assim? Ué, o axolote é no peitoral? Que estranho. Bom, eu não vou usar não. E a gente conseguiu um item aqui diferente também. Pera aí, dá pra colocar isso aqui no lugar? Dá. E também achamos um anel aqui. O anel da experiência. Basicamente ele vai atrar a experiência pra nós quando tiver oportunidade. Ah, verdade. Queria testar esse item aqui com vocês, né? Vamos ver o que ele faz. Toda vez que eu uso, ele me dá duas pulsões aleatórias. Ô, louco! Velocidade e força. Vamos lá. E esse daqui faz eu poder explodir os inimigos quando eu bato neles, né? Vamos ver. Ah, eu não curti muito chicote não, pra ser sincero. E olha, tem um zumbizinho aqui na janela. Tchau. Tá, vamos ver o que tem nesse andar tanto aqui. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Nada. Tá, aqui temos um totem da regeneração que é muito roubado. Acho que é melhor que tenha esse aqui. Uma espadona, nós vamos testar também. O beacon! Meu Deus! Ah, não, esse aqui é o do Guardian. Mano, esse item aqui do Guardian, galera, é muito bom. É muito bom. Uh, que da hora, com o bagulhão. Ó, ó, tô chave. Vou usar esse bagulho. Pra quem não tá ligado, esse item aqui do Guardian, ele solta um raiozão na pessoa. Vamos testar nos mobs lá em cima daqui a pouco? Enfim, agora, esse que foi o último andar. Ou tem mais? Deixa eu ver. E acabou. Tá, então bora pegar esses blocos de ouro. A gente transformou eles em barra. Agora a gente pega a nossa mochilita aqui. Transforma ela em mochila de ouro. E dá pra transformar ela em diamante? Dá, mas eu não tenho diamante pra isso ainda, né? Bom, o espaço dela já tá bem melhor. Na verdade, eu achei até ruim de ver meu inventário agora. E agora temos uma waystone pra gente poder ir pra onde a gente quiser. Isso é muito legal. Enfim, agora que a gente tá tunadão, a gente pode sair atrás de melhorar ainda mais o modpack. Porém, isso vai ficar pra outro episódio, porque esse foi o primeiro episódio. Se vocês gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis, falou. Ui, opa. Mas é sério, eu sei pra caramba desse episódio, gente.